Música Olá pessoal, o show total está começando, banda de Afanes, a gente bateu um papo legal com o pessoal da banda de Afanes E vai mostrar para vocês um trecho da apresentação deles, na segunda parte do programa Orelha, segunda parte do programa, Howard Levy, o gaitista, show total está no ar Música 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 A CIDADE NO BRASIL High heels High heels Make me taller Give me power Call attention You're a dancer O Pietro Bergamo já trabalha com o Ciro faz tempo, né? Faz, faz uns 17 anos, 18 anos 17 anos? Como é que vocês se suportam assim, tanto tempo? É difícil, né? É difícil aproveitar que ele não tá aqui, né? Não, ele é um grande amigo, né? Antes de tudo é um grande amigo Eu comecei a tocar, ele foi o segundo guitarrista com quem eu toquei na minha vida E desde então a gente trabalhou em vários projetos juntos Vocês começaram em banda também? Sim, em banda E a primeira vez que eu toquei com ele foi numa audição, assim, de conservatório E depois a gente montou uma banda juntos E a gente teve muitas coisas que a gente fez juntos, né? É E você faz baixo e vocais no diáfonos? Isso, e órgão, ocasionalmente E órgão, ocasionalmente É Você faz tudo, deve ganhar bem, né? Porque faz todas essas coisas É, eu tô ficando rico, né? Ficando rico Tem que defender o meu, né? E no momento da coisa, como é que tá o repertório do diáfonos? O que vocês andam tocando? Então, a gente toca só música nossa, a gente faz uma ou outra versão de músicas de outras bandas que a gente gosta, né? Mas não é cover Não, não é cover A gente sempre faz uma versão, a gente toca bem diferente da original Uma versão pessoal Uma versão pessoal, né? E a gente tá... o repertório nosso basicamente é de música própria, né? Hoje acho que a gente vai tocar um cover, não um cover, né? Uma versão A maioria das composições são de quem? Da Lorena e do Ciro, né? Da Lorena e do Ciro Da Lorena e do Ciro É, Lorena e do Ciro Tem algumas coisas minhas, alguma participação da Rafaela também E como é que rola, por exemplo, no momento do arranjo? Ah, o arranjo... Isso é feito em conjunto? É, o arranjo é bastante... É bastante livre, na verdade, né? Cada um é bem livre pra fazer o que quiser, assim, né? A gente parte daí, assim E... então, geralmente a Lorena, por exemplo, chega com uma ideia, um riff, alguma coisa assim E aí no ensaio a gente vai trabalhando, vai pensando o que fazer E aí eu bolo os baixos tentando preencher os espaços que eu posso, né? Ah, ocupando, né? É E... o Ciro também, assim Então, na verdade, os arranjos são todos feitos por todo mundo, assim, né? Eu nunca dei uma opinião pro Rafael sobre o que ele deveria fazer, assim É Mas ele deixa, né? Deixa Ele tá aqui, é bom falar bem, né? Legal, cara Deolando Vale Vale Tchau 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 So Whisper in your ears You look much better If you fall is better You feel awful You feel beautiful Hide your nature clothes Or just erase them all Put your eyes on And you feel awful You feel beautiful A Lorena Olander é da formação inicial do Diáfonos, né? Quer dizer, a coisa nasceu da tua cabeça e da cabeça do Rafael? Isso, foi. É que eu tinha algumas músicas já, né? Daí eu chamei o Rafael, que eu já tinha tentado com ele em outra banda. Mas você tinha 8 anos nessa época? Não, eu tinha 18. Tinha 18 anos. 18 anos? Tá pensando, né? Pensei que você tinha 16 hoje. Não, não. Eu tenho 21. Tinha 18, daí eu chamei o Rafael. Eu tinha várias ideias de música que eu tava querendo pôr numa banda mesmo. Você já compunha? Já, já compunha. Você sempre compôs em inglês? Sempre em inglês. Não tem uma letra em português assim? Nada. Não. Acho que desde o começo, assim, foi bem... Desde o começo eu já... Não sei, por causa das influências. As influências, né? Eu sempre também escrevi diário e sempre, às vezes, do nada, gostava de escrever algumas coisinhas. O teu diário é em inglês? Não. Às vezes. Às vezes pra treinar um pouquinho, assim. Aí você falou de influência, por exemplo. Que influências? Influências, sim. Smashing Pumpkins, Radiohead, Garbage também. É uma influência... É pouco comum uma garota formar uma banda. Ah, eu acho que hoje em dia não é tão mais... É, tem muitas. Ah, eu acho que até tá crescendo, você vê. Eu acho que tem um negócio também da pitch, de ter... É, bom, sim, agora sim, sem dúvida. É, tá um negócio que tá crescendo também. Mas sempre, eu acho que sempre teve essa coisa... Eu acho que no punk também é muito comum, né? Essas bandas de punk só de meninas. As mulheres tão dominando tudo, orelha. Daqui a pouco não vai ter mais espaço pra gente, cara. É, acho que é essa ideia, né? E aí, se a gente tava mostrando aqui, por exemplo, você que toca o Snooze, as Castanholas... É, eu toco o Snooze e Castanholas, e daí eu acho que vocês já deram uma olhada, né? O Sírio, ele toca Teremim, toca Lepstil, o Hebreu, ele toca órgão, baixo, e o Rafa também, ele toca Castanholas. O Rafa toca Castanholas também? O Rafa toca Castanholas, e ele toca também debaque. E você dança? Eu danço também. Dança no ventre? Isso. O Orelha diz que quem dança no ventre é ventríloco, mas eu acho que não é, né? É outra coisa. Você tem formação de dança? Não, não, eu sempre fiz aula, assim, quer dizer, não sempre, mas eu faço aula desde os 15, e sempre foi uma coisa que, daí, sempre mesmo, sempre eu quis fazer, assim, desde pequena, eu queria fazer, só que eu era muito menino, assim, né? E daí ficava mais difícil, mas daí, com 15 anos, eu comecei a fazer, e até hoje. E tá incorporado no show isso? Tá, tá incorporado porque, justamente, o Snooze é um instrumento que é usado junto com a dança no ventre. É, você toca e dança ao mesmo tempo, né? Mas no show não dá porque, geralmente, não daria pra escutar, então eu tenho que ficar perto do microfone. Então, na parte até que... É, é um instrumento muito delicado, né? É, porque é pequenininho, assim, ele até é alto, assim, por tamanho, porque ele é bem agudo. E daí, daí tem a dança do ventre, que é numa música que fala sobre a guerra do Iraque. Quer dizer, é um rock que incorpora... É, que tem um som mais árabe, assim. Um som árabe. E daí tem a dança do ventre, assim, é como se fosse até, assim, nossa forma de protesto contra... A guerra do Irã, lá, essas coisas. Todas essas coisas que estão acontecendo ali no Oriente Médio. E fora isso, também é uma mensagem de paz, assim, né? Fala do momento, agora, da banda do Diáfanes. Diáfanes tá num momento muito bom, assim, a gente tá se preparando agora pra gravar o segundo CD. A gente vai lançar agora dois singles novos lá nos Estados Unidos, que a gente tá com gravadora. Vocês vão pra lá? E vamos pra lá, né? Pô, a gente precisa junto com ele, é pra gravar esse negócio. É. Gravar esse momento, macarrão. Então a gente tá preparando, tá preparando esse segundo CD. A gente vai gravar os singles primeiro, e daí depois... Vocês já estão com um disco lançado lá fora, né? Isso, a gente tá com uma gravadora lá. Que já lançou nosso primeiro CD. É. E como é que foi o resultado? Ah, tá sendo ótimo, assim. Eles estão fazendo trabalho, a gente tá querendo até ir lá pra ver, né? Porque a gente tem um feedback lá, até maior do que tem aqui. Do que tem aqui, né? O nosso site, na internet, assim, acessa mais gente dos Estados Unidos do que do Brasil. Então dá o site aí pro pessoal do Brasil acessar. É, nosso site é www.diáfanes.br. Diáfanes é D-I-A-F-A-N-E-S. Legal. Vamos ouvir o Diáfanes, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 No fundo é isso. Desde essa época, Na verdade sempre, ficou sem baixa tempo, eu entrei junto com o Pietro, aí começamos a trabalhar bastante. Para nós a gente agora, nós estamos HDRs efetivos batidos Clipe no Festival de Cinema Internacional, né? Lá em George Lindsay Una Festival, que é lá nos Estados Unidos, em Alabama. Com que música? Com o Lovinho, com o clipe de Lovinho. E aí nós ganhamos esse prêmio, ficamos super felizes e tal. E agora a gente deve estar indo pra lá, no final de maio, pra 20 e tantos shows. Legal, Silo, bom te ver. Valeu, valeu, obrigado. Legal, Silo, bom te ver. 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 A música ao vivo é a vida do artista e isto acontece no Sousa Lima, a sua escola de música. Cursos livres, curso técnico, curso de áudio, prática de bandas, faculdade Sousa Lima e Berklee e muito mais. Não perca tempo, venha conferir. Acesse o site www.sousalima.com.br e saiba o que o Sousa Lima pode fazer por você. O curso dinâmico de áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos todos os fundamentos de áudio na teoria e na prática do básico ao avançado. Se você está à procura de uma mudança de profissão saudável, se você toca um instrumento musical e gostaria de ingressar na área de produção musical ou ainda se está cursando rádio e TV e procura um complemento para a sua futura profissão, venha aprender a trabalhar com a gente. Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596. A editora HMP é hoje a maior editora de revistas musicais da América Latina. Ela produz 6 títulos mensais. Cover guitarra, cover baixo, bateria e percussão, teclado de áudio, home studio e Valhalla. Além disso, ela produz métodos didáticos, videoaulas em VHS, DVDs e guias ilustrados. Todas as revistas trazem as últimas novidades em equipamentos, matérias técnicas, transcrições, exercícios e entrevistas exclusivas. Conheça todos os produtos da editora HMP visitando o site www.editorahmp.com.br ou ligue 011-3839-2777 para mais informações. Faça seu DVD com quem sabe. Job Produções, coberturas de show, DVDs ao vivo, home video, videoclip. A Job é a produtora dos programas TV Corsair, Show Total e Sleevers Alternativi. E trabalha em parceria com diversas bandas e casas de rock'n'roll, Angra, Corsos, Transfiction, Monster, Torture Squad e também a sua banda. Entre em contato e tenha seu evento em DVD. SL Revista Eletrônica A revista online do Sousa Lima que traz entrevistas, transcrições, exercícios, MP3, resenhas de shows e CDs, Testes de equipamentos, promoções e novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.sousalima.com.br Revista Eletrônica SL Revista Eletrônica A revista de músico pra músico O Howard Levy é um Bamba da Gaita Fez um workshop lá no SL Music Hall A gente gravou e vamos mostrar A revista Eletrônica 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 Amém. 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 Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596. É o final. O programa acabou. A gente volta semana que vem. Tchau, gente. Amém.